Música Após a identificação, Petrik da Concessão, do cantor russo, Gangstar for 7, o grupo criou música 24 horas, o grupo distrai-4, mas criou música o título priva-voiz. Música Nós somos líricas do mundo e não gostamos do campo. Nós gostamos do grupo de música que todos morrem. Eu gostamos do organo de todos os segredos privados. O meu passado, o meu morrer da vida. Eu não sei se eu, mas eu não sei se eu, mas não sei se eu. Depois, eu não sei se eu, mas eu não sei se eu. Mas eu vou fazer música 24 horas, mas eu não sei se eu, dia 14, dia 13, 14. Eu não sei se eu. Todos municios e Grupo Distrito 4, A comunidade não se senta ofendida com a música que se criou, mas com desculpas ao público que se criou a música com a arte e a sociedade. A comunidade não se senta ofendida, mas com desculpas ao público que se senta ofendida, mas com desculpas ao público que se senta ofendida. A foi na identificação de Caruca Petricks da concessão Notozi Muniz, da Memalufale, não promete se criou a música unida ou se for motivação da comunidade. Napoleão Xavier, D.M.N. O programa é...